Porta-canetas com lata de batata, utilizando o papel de scrap da Arte Fácil Artesanato. Já vai deixando aquele like e compartilhando. Eu vou aplicar cola de silicone em toda a lata, é só espalhar bem. É fácil fazer revestimento com o papel de scrap. O acabamento fica maravilhoso. Em poucos minutinhos já está pronto e você pode vender para ganhar um dinheirinho extra. Olha que lindo que está ficando. Ajusta bem, aplica a cola aí na ponta do papel, que é para firmar, dar um acabamento bem legal. Agora mais um pouquinho de cola e um retalho de papel aí no fundo da lata. Olha que charme! A lata ficou bem simplesinha e por isso eu quis incrementar esses detalhes aí, né? Já coloquei as canetas que é para adiantar, mas eu fiz outras decorações, inclusive na tampa. Fica ligadinho aí que você já vai ver. Apliquei a cola de silicone na tampinha e com um retalho de cartolina verde, apliquei aí. Pode colocar uma fita de cetim ao redor da tampa, daquela mais fininha, tá? A fita número 1 ou a número 0. E agora, eu vou colocar uma fita de cetim aí na parte inferior, para combinar com a tampinha. Eu utilizei alguns materiais que eu já tinha aqui, para fazer esses detalhes, combinando também com o papel. Esse outro detalhe aí é para esconder a emenda do papel. E aí, corta bem rente ali, né? E já aproveita para fazer um outro detalhe em cima da fita. O que deixa o artesanato bonito são os detalhes. Observa como que essa lata está diferente de quando estava apenas com o papel. Agora, uma flor de cetim. E olha que lindo que ficou! Deixa aí o seu like, compartilhe. Em breve, tem mais passo a passo com os produtos da Arte Fácil Artesanato. Um forte abraço da Flávia Martins. Tchau, tchau! Tchau, tchau!